e essa é a sua rádio Sementes da Boa Nova a melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo. Boa noite aos nossos queridos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, o Batuba São Paulo, uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova e a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às vinte horas. Desejamos a todos uma ótima palestra. Boa noite, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. É sempre uma alegria, né, de terças e sextas-feiras quando a gente então traz aqui grandes amigos, em especial hoje a presença do Gustavo, irmão querido que eu conhece lá do fim da Monhangaba e sempre nos auxilia. Boa noite, Gustavo, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Mário? Prazer estar aqui com vocês, com a Vera e com todos os amigos que estão nos acompanhando hoje. O prazer é todo nosso. E a nossa querida Vera. Boa noite, Vera, tudo bem? Boa noite, Mário, boa noite, Gustavo. Tudo bem, graças a Deus. Lembrando aos nossos queridos ouvintes, né, que nós estamos transmitindo também através dos nossos canais, que a Vera logo, logo vai falar. E quem quiser acessar e rever, basta ir lá e clicar no link apropriado. E nós temos uma extensa programação semanal e eu vou pedir então pra Vera que possa nos dizer. Verinha, com você. Sim? Obrigada. Então são os nossos avisos da nossa casa. Boa noite a todos, que a paz do mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Somos do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, Litoral Norte de São Paulo. Temos uma programação semanal de segunda a sábado, às vinte horas. Segunda-feira, estudo do Livro dos Médiuns. Terça-feira, às dezessete horas, programa Evangelho no Ar. Às vinte horas, palestra. Quarta-feira, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e Livro dos Espíritos. Quinta-feira, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e o céu e o inferno. Sexta-feira, palestra, sábado, programa Fonte Cristalina. Sempre transmitidas pelos nossos canais, www.facebook.com barra Sementes da Boa Nova, www.youtube.com barra C barra Sementes da Boa Nova e pela rádio web www.sementesdaboanova.org barra Rádio Web. As transmissões ficam gravadas em nossas páginas do Facebook e YouTube e podem ser acessadas a qualquer momento. Nós temos o atendimento fraterno. Estamos fazendo atendimento fraterno virtualmente, através do nosso WhatsApp ou pelo Messenger do Facebook. Clube de Leitura. Hoje tivemos nosso último encontro de 2020. Fechamos este ano com o livro A Abadia de Aragosa, do Espírito Irmão Metelo, psicografado pelo médium Mário Mazzei. Agradecemos a todos que se interessaram e participaram de nosso Clube de Leitura. Ano que vem tem mais. Para participar, entrar em contato pelo telefone 12 996132114. Temos dois livros psicografados na casa, o Galienos Augustos e o Abadia de Aragosa, ditados pelo Espírito Irmão Metelo e psicografados pelo médium Mário Mazzei. Estão à venda na nossa livraria e pelo nosso site, www.sementesdaboanova.org.br. O Bazar Solidário de Natal estará disponível até 17 do 12, a nossa próxima quinta-feira. totalmente virtual, com peças produzidas pelas voluntárias do grupo de enxovais meimei, onde a renda total será destinada aos projetos assistenciais da casa, que são enxovais de bebês para famílias carentes, cesta básica para famílias carentes e sopa para os moradores de rua. Então, é só entrar em contato no nosso WhatsApp 12 996132114, que enviamos o catálogo das peças e para quem não mora em Ubatuba, enviamos pelo correio. Agora, o nosso recesso, faremos um recesso de nossas lives, do dia 23 do 12, na outra semana, né, na quarta-feira, ao dia 3 de janeiro de 2021, sendo que as demais atividades continuarão, como atendimento fraterno e radiação virtual e sopa aos moradores de rua. E passando para vocês, o nosso site está de cara nova. Deixem, acessem e deixem seus comentários no final da página, www.sementesdaboanova.org Vale a pena vocês visitarem. Ele está de cara nova e muito melhor. Agora, eu vou ler para vocês uma psicografia feita aqui em nossa casa. A porta de entrada Cada qual possui em si uma porta de entrada Soleira divina, soleira divina, que temos por obrigação mantermos asseada e livre da poeira. Muitas vezes, os grãos que se depositam São fruto da incúria e da displicência de nossos pensamentos a refletir em nossos atos. Nossa faxina mental começa ao raiar do dia, elevando os pensamentos em prece e solicitando do Criador a bênção para mais um dia de labor. No entanto, importa conservar os mesmos em estado de equilíbrio, não se permitindo devaneios e insuflações malignas por parte de irmãos menos felizes que sempre estão a nos acompanhar. Nesta porta, permitimos a passagem dos bons pensamentos, canalizando para o seu interior a sala asseada e organizada. Mas podemos permitir a entrada dos negativos, acumulando o lixo tóxico mental, que corrói nosso alicerce estrutural, culminando em eminente desabamento moral. Quando Jesus alertava sobre a porta estreita, indicava ao mestre a necessidade da vigilância. Devemos nos portar como porteiros divinos, filtrando o joio do trigo, para que a casa de meu pai seja também a nossa casa, que a paz do mestre esteja conosco. E agora, vamos mantendo e levando os nossos pensamentos a Deus nosso pai, a Jesus nosso mestre guia, pedindo que os benfeitores espirituais deste trabalho nos envolvam com todo amor para que possamos assimilar os ensinamentos desta noite e que possamos refletir e colocar estes ensinamentos em nossa vida diária. Em especial, pedimos pelo palestrante da noite, que ele seja envolvido com todo amor e discernimento pela espiritualidade de luz e que possamos refletir 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 palavras de ânimo, conforto e aprendizado. E para iniciarmos, faremos juntos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. O nosso convidado desta noite é o Gustavo Ramos Melo, advogado, voluntário e trabalhador da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, de Pindamonhangaba. E o tema da palestra é A Cura do Homem com a Mão Atrofiada. Boa palestra, Gustavo, seja bem-vindo. Obrigado, Vera, obrigado, Mário e todos os amigos ouvintes. Um prazer enorme estar com todos, desfrutando dessa oportunidade de refletirmos acerca do Evangelho de Jesus, da Boa Nova, fazendo as nossas reflexões, para que consigamos, de alguma forma, trabalhar cada vez mais nesta seara, assumindo os nossos compromissos com Jesus. Lembramos-nos que o Mestre Amado esteve entre nós há mais de dois mil anos atrás. Numa época muito difícil, numa região complicadíssima, que era a Palestina da época, que havia sido invadida há mais de 60 anos pelo Império Romano, e que vivia sobre o jugo desse domínio romano, e um povo que arrastava, já há tantos séculos, o estigma das perseguições. Teve os babilônios, antes dos romanos, trazendo as grandes dificuldades, as diásporas, àquele povo, mas que mantinham ainda o Torá, que eram os cinco livros antigos, que estabeleciam, então, todo um trabalho religioso para manterem a fidelidade a Jeová, a crença no Deus único. Jesus se faz presente nesta época entre nós, e ele, após correligionar os seus doze discípulos, nós vamos verificar que Jesus, durante três anos, dedica-se a um trabalho constante, de pregação, de atendimento, e realizando viagens àquela região. Jesus percorria os lugarejos, e cada lugarejo, ou cada região, muitas vezes, encontrava o antagonismo da época, pois nós sabemos, as rixas que existiam entre a Judéia e a Samaria, Cidrón e a Idumeia, em todo aquele período, entre as próprias tribos judaicas, ou israelitas, havia grandes dificuldades para que esta fé em Jeová fosse tranquila e profícua. Eu gostaria de dar início lendo uma passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículo 23 a 28, em que ele narra Jesus com os seus discípulos num sábado. Eu peço licença. Diz-nos Marcos, e aconteceu que passando ele, Jesus, num sábado, pelas searas, searas são as plantações de culturas, de pomares, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. Os fariseus lhe disseram, vês, porque fazem no sábado o que não é lícito. Mas Jesus disse-lhes, disse aos fariseus, nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, os pães da proposição eram os pães sagrados que eram utilizados nas oferendas dentro dos templos hebraicos, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam, e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. assim, o filho do homem até do sábado é senhor. Em vários momentos, ou em diversos momentos do Novo Testamento, nós verificaremos essa menção às atividades de Jesus que ocorriam nos dias de sábado. E nós percebemos, então, que esse terceiro mandamento da lei de Deus, que está catalogado nos Dez Mandamentos, que diz lembrai-vos e santificar o dia de sábado, era um terceiro mandamento muito rígido à época. existe no livro Deuteronômio, no capítulo 5, uma menção a essa lei que diz o seguinte, guardarás o dia do sábado e o santificarás como te ordenou o Senhor teu Deus nos Dez Mandamentos. Guardarás o dia do sábado. Então, nós percebemos que o dia de sábado havia, desde Moisés e também através da história religiosa do povo hebreu, tido como o dia sagrado. Era o dia em que Deus descansou após a criação do mundo. Deus laborou, trabalhou todos os seis dias na criação, mas reservou o dia do sábado para descansar. E quando os Dez Mandamentos alerta com uma norma vinda do céu para que nós santifiquemos o dia do sábado, esse mandamento tornou, entre os judeus, uma ordem rígida. E é interessante observar que os judeus, eles traziam as interpretações muito literais, várias vezes confundindo as leis humanas com aquelas leis divinas, porque o homem da época o hebreu da época, ele se prendia a letra da normativa que era colocada como a sua obrigação para com Jeová, para com Deus. e nós observamos que no decorrer da formação da doutorá, o povo hebreu criou quase 700 normativas a serem seguidas de ordem religiosas. e quase todas, e quase todas, expressavam rituais, expressavam sacrifícios e expressavam comportamentos exteriores. nós encontraremos no Torá 613 mandamentos especificamente, sendo 248 mandamentos positivos, que são obrigações a realizar, e 365 mandamentos negativos, que são 365 ordens de omissão, que não se deve realizar. Nós percebemos que muitas leis civis foram criadas na época para balizar o povo judeu, o povo hebreu, e era colocado como norma religiosa para que houvesse aplicabilidade. Então, por exemplo, foi determinado à época de Moisés que não poderia comer essa carne de porco, que era a carne imunda. Nós podemos analisar hoje que é uma lei humana. Provavelmente, à época, a carne suína poderia estar colocando em risco a saúde daquela população ainda pequena, transmitindo doenças, mas imagina a dificuldade de você falar para uma população não comer a carne porque pode fazer mal ou pode gerar doenças. Muito difícil essa compreensão, mas quando você coloca como uma ordem divina, como uma regra que vem do alto de fim religioso, aí há um cumprimento. e assim foi, inclusive até para lavar as mãos, a circuncisão. Imaginemos a dificuldade de profilaxia na época de limpeza, então, para explicar a necessidade da fimose, foi mais fácil criar a circuncisão como uma norma religiosa, e assim nós vamos encontrando, mas santificar o dia de sábado não se trata de uma norma civil, humana, ela veio cunhada nos dez mandamentos, como o terceiro mandamento, não é uma norma transitória, temporária aqui na Terra, ela faz parte do conjunto de normas divinas atemporais, acontece que a interpretação que foi humana, houve a preocupação de não entender que não se deveria analisar que santificar Deus no dia de sábado não seria sinônimo de nos mantermos inertes sem trabalhar passivos no dia de sábado em respeito a Deus, é algo muito mais profundo a santificação do dia de sábado nos chama a uma relação da criatura para com o criador pelo menos para que as suas atitudes e a sua mente estejam buscando a ligação a harmonia com Deus através da oração através das ações nós santifiquemos o sábado pelo menos naquela época era essa ideia esse é o sentido mais puro a vontade de Deus na terra mas o homem assim não o entendeu tanto é verdade que os hebreus colocaram o dia de sábado várias regras do que poderia fazer ou não o talamude coloca 39 proibições que não você poderia realizar no sábado não poderia acender fogo nem apagar fogo não poderia fazer faxina em casa não poderia tratar da criação então são o homem não poderia realizar várias ações e também chegou um certo momento em que os fariseus colocaram restrições ao número de passos que um homem poderia dar no dia de sábado restrição a quantidade de peso que poderia levantar-se no dia de sábado então e quem inferisse essa normativa estaria passível de punição punição inclusive a morte em alguns casos e nós abrimos a nossa fala lendo Marcos ao dizer que Jesus estava num dia de sábado acompanhado por uma multidão com os seus discípulos e ele vinha atendendo as necessidades dessa multidão realizando curas entrou na seara colheu espigas dos seus discípulos para se alimentarem violentando a prescrição farisaica judaica no dia de sábado e percebam Jesus diz nessa passagem que o sábado não foi feito para o homem e ele faz menção que Davi pai de Salomão uma figura ilustre dentro da cultura hebraica num dia de sábado passando fome ele entra num templo e se vale dos pães da oferenda no templo que só era reservado aos sacerdotes e se alimenta diante da fome e dá de alimento àqueles que o seguiam Jesus então passa no ensinamento e também relembra uma passagem do Velho Testamento acerca da necessidade de nos libertarmos dessa interpretação errônea do dia de sábado pois bem dentro desse clima criado agora esse intuito de nos colocarmos naquela época Jesus então no dia de sábado após ele ser abordado pelos fariseus naquele momento em que ele estava com aquela população acompanhando Jesus então se dirige para a sinagoga vejam após ele ser criticado questionado dele estar desrespeitando o sábado Jesus ao invés de se distanciar dos fariseus após essa passagem ele ao contrário ele vai direto para a sinagoga porque no dia de sábado era na sinagoga que os judeus especialmente se recolhiam para as orações a palavra sinagoga ela significa em grego a casa de reunião a casa de assembleia a sinagoga era o centro nervoso da fé hebraica nós sabemos que depois da destruição do templo de Jerusalém por Nabucodonosor babilônico por séculos não tiveram mais o templo de Salomão a fincar a estabelecer o local de adoração então os judeus durante esse período inclusive da escradidão na na Babilônia eles criaram as casas de reuniões que são as sinagogas para poder então ler os livros sagrados e cultuarem a sua fé e é para lá que Jesus se dirige e geralmente era um caso simples naquela região onde eles se reuniam e Jesus entra dentro dessa sinagoga chamando a atenção porque ele já foi questionado lá fora acerca das suas atitudes no sábado eu vou liberdade para ler a passagem agora de Jesus entrando a sinagoga nós então encontraremos Jesus da seguinte forma e partindo dali das searas chegou a sinagoga deles e estava ali um homem que tinha mão direita mirrada atrofiada e eles para o acusarem o interrogaram dizendo os fariseus interrogando Jesus dentro da sinagoga é lícito curar nos sábados é lícito curar nos sábados e ele lhes disse qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha se num sábado ela cair numa cova não lançará a mão dela e a levantará pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha é por consequência lícito fazer bem nos sábados então disse aquele homem aquele homem da mão mirrada levanta-te e fica em pé no meio da sinagoga estende a tua mão e ele a estendeu e ficou curada sã como a outra e os fariseus tendo saído formaram um conselho contra Jesus para o matarem Jesus sabendo disso retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente e ele curou a todos continuou curando a aqueles que o seguiam essa passagem nós percebemos então que quando Jesus adentra a sinagoga ele sabia que iria ser questionado acerca das suas curas no dia de sábado e ele encontra um homem colocado à margem da sinagoga que trazia uma mão atrofiada uma mão mirrada com defeito e era a sua mão direita nós percebemos que Jesus fala para o homem em primeiro lugar vai para o meio vai para o meio da sinagoga Jesus não vai até o homem que encontrava-se ao canto mas Jesus pede que o homem se retire que primeiro se levante se retire de onde está e dirija-se ao meio da sinagoga hoje nós percebemos que falar de um deficiente nós não temos noção do que representava a época de Jesus ser deficiente trazer uma mazela uma marca congênita de nascença ou adquirida de uma forma em que eles acreditavam que aquela deficiência que aquela doença era uma reprovação de Deus para com aquela pessoa as pessoas deficientes ou doentes de determinadas doenças eram estigmatizadas como pecadoras devedoras que haviam desagradado a Deus de alguma forma a título de exemplo lembremos-nos dos leprosos que ao trazerem a marca do mal de Hansen da lepra eram estigmatizados como pessoas imundas era lhe dado a morte civil os familiares o tinham como morto vivo e eles eram retirados do convívio social e já faziam a partilha de seus bens a hemorragia as mulheres por simples fluxo menstrual já eram tidas como imundas imagina a dificuldade do entendimento para com os coxos os paralíticos os cegos os que traziam deformidades de nascença eram pessoas marginalizadas àquela época como pessoas impuras amaldiçoadas e nós verificamos que os fariseus os escribas que eram as autoridades da época responsáveis pela interpretação e aplicação da lei mosaica eles se prendiam nessas conjecturas externas materiais físicas que vinham aos seus olhos e na relação para com Deus assim o faziam também sempre preocupados em cumprir os mandamentos divinos através de atitudes exteriores e nós percebemos que então os religiosos da época ou os seguidores da lei antiga ao darem tanta importância aos fatos exteriores eles iam atrofiando o seu sentimento criava-se uma ociosidade espiritual aquela paralisação espiritual sem a preocupação de nós burilarmos os nossos sentimentos analisar as nossas palavras movimentar as nossas mãos em trabalho em favor do pai criador de Deus de Jeová e essa ociosidade espiritual ela se quadunava ela se identificava com o interesse da época em apenas praticar em apenas viver na religião cumprindo regras e rituais exteriores porque não exigia modificação interna de nos tornarmos melhores é como se nós estivéssemos constantemente apenas e tão somente nos relacionando com Deus cumprindo com as regras da terra e isso era possível sermos capazes para tanto pois quando nos colocam regras para o espírito nós sentimos mais dificuldade a mão atrofiada que Jesus identifica no homem era a mão direita e é interessante observar que Jesus fala para ele ir ao meio para estender a mão direita Jesus então está pedindo para que nós saíamos dessa ociosidade que nós muitas vezes vivemos cumprindo com as nossas obrigações da terra essas obrigações que são inerentes a nossa estada aqui na terra de ser um bom pai de ser ético de ser honesto ser um bom filho essas obrigações que fazem parte do contexto onde nos inserimos Jesus pede para que nós saiamos desta condição e nos lancemos ao meio nos lancemos na vida diante das dificuldades nos tornemos à vista no trabalho que nos compete por isso que Jesus constantemente fala aos seus discípulos ide e pregai pegue a sua cruz e siga-me sempre Jesus incitando aos seus seguidores para a ação de movimento para que saiamos do nosso status quo onde nos encontremos e nos lancemos em seu nome ao mundo para atender aí sim o chamado do mundo nas vozes e nas dores do nosso próximo do nosso semelhante e Jesus está a dizer para todos nós levanta-te vai até o meio caminho e lá chegando Jesus fala estende a mão direita aquela mão ociosa aquela mão atrofiada naquela época cabe-nos observar uma coisa muito importante a mão direita sempre representou para o povo hebreu a mão que trabalha é a mão da ação é a mão que realiza é a mão que dá em contrapartida para o povo hebreu a mão esquerda significa a mão que recebe a mão que pede que nem diga que solicita por isso que Jesus na sua passagem evangélica ele diz não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita porque a mão direita que faz que representa a ação que não saiba a mão esquerda o que faz a mão direita porque a caridade ela é representada pela mão direita o bem ao próximo é simbolizado pela mão direita então quando Jesus vê um homem com a mão direita atrofiada nós podemos então nos lançar em pensamento que essa mão direita do homem significa a atrofiação do bem a atrofiação da caridade quando nós temos a mão direita atrofiada nós estamos ociosos na caridade não estamos servindo somos espíritos mirrados no bem por isso que Jesus fala para ir ao meio e estender a mão direita que é a nossa obrigação que é a prática da verdadeira religiosidade estender a mão direita hoje nós temos plena convicção que temos dificuldade ainda em fazer o bem de estender a mão direita de sairmos da nossa inércia para realizar o bem porque muitas vezes nós queremos fazer o bem sem ir ao meio querendo apenas agir quando alguém nos procure quando as circunstâncias vêm até nós quando alguém bate a nossa porta pedindo socorro temos grande dificuldade de sairmos para antever o problema alheio para ir até a dor do semelhante nós com grande dificuldade ou quase nunca nós nos lançamos em busca do problema alheio para dar o consolo devido e muitas vezes ainda nos encontramos em condições de querer trabalhar sempre colocando condições as nossas ações que são as caridades que queremos realizar condicionadas a alguma coisa nós queremos estabelecer horário para fazer o bem nós queremos estabelecer retorno de gratidão para que continuemos a fazer o bem muitas vezes nós não queremos ser prejudicados ao fazer o bem não queremos ter despesas para fazer o bem então nós condicionamos o bem enquanto que a caridade é incondicional ela não é dar é dar-se é nos entregar e quando nos entregamos em retribuição muitas vezes encontraremos injustiças ingratidão prejuízo dores lágrimas e não foi diferente com todos aqueles que praticaram o bem aqui na terra em nome de Jesus os maiores mártires assim demonstraram os grandes nomes do bem na terra que seguiram Jesus não deixaram de ter sobre os ombros as suas cruzes as suas dificuldades o seu calvário nós de outra parte não poderemos esperar diferente mas como espíritas temos que nos regozijar de já estarmos em determinado momento espiritual onde desejamos fazer o bem é um grande progresso pois outrora nós nos regozijávamos com o mal ou éramos indiferentes ao bem hoje nós discutimos e trabalhamos tendo a consciência e a necessidade de algo fazermos porque fazendo estaremos pregando o evangelho através das nossas ações como dizia francisco de assis temos que ir e pregar se necessário usar as palavras porque sábio pregar o evangelho se necessário através de palavras porque o verdadeiro a verdadeira pregação do evangelho de jesus são as ações é o exemplo é o exemplo que arrasta enquanto as palavras muitas vezes apenas convencem nós espíritas também temos que tomar muito mas muito cuidado com o estereótipo da dor do semelhante muitas vezes criamos paradigmas reencarnacionistas que todo aquele que traz a marca da dor estampada no seu físico ou na sua mente através das eficiências mentais são os grandes devedores do passado então nós criamos preconceitos de que todo aquele deficiente é um criminoso do passado aquele deficiente mental deve ser um suicida do passado aquela mulher que traz essa deficiência pode ter sido uma mulher que abortou no passado e então nós vamos criando um preconceito estereotipando pessoas em razão das suas deficiências no presente isso é perigosíssimo a reencarnação não pode ser utilizada para estabelecer tão somente a lei de causa e efeito muitas muitas dores obedecem outras leis do universo que não é só expiação e eu gostaria de fazer menção a isso pois o povo hebreu ao identificar as dores dos seus semelhantes à época inclusive o homem da mão mirrada eram marginalizados nos seus meios sociais mas André Luiz através de Chico Xavier no livro Ação e Reação nos mostra e nos ensina que existem outros tipos de dores que vão além desse entendimento de punição sim existe a lei da dor expiação que é aquela dor que nós olhamos no retrovisor para entender a razão dela é a dor que nós estamos expiando pagando purgando erros do passado sim e no mundo de provas e expiações no qual nos encontramos a miúde isso ocorre a dor expiação ela vem de dentro para fora ela existe na sua origem na nossa essência de erros do passado de comportamentos e atos vividos por nós e sai por nós se purificando através de dores para que nós possamos espiar e nos libertar mas André Luiz ensina em seu livro que também existe outros tipos de dores por exemplo ele fala da dor auxílio é uma dor que nós podemos estar sofrendo hoje uma deficiência que eu posso ter hoje mas que eu não vou encontrar a razão dela a origem dela a causa dela no retrovisor olhando para trás ao contrário a causa da minha dor pode estar no parabrisa do carro olhando para frente é uma dor auxílio eu não sofro porque errei no passado eu sofro para que eu seja mais feliz no futuro eu vou ler acerca disso porque é muito importante tenhamos essa compreensão da dor diz-nos o instrutor André Luiz pela intercessão de amigos devotados a nossa felicidade e a nossa vitória recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico vamos lá André Luiz está a dizer que nosso guia espiritual nossos amigos no plano espiritual nossos entes amados parentes amados que nos amam eles podem interceder no plano espiritual por amor a nós por merecimento que talvez nós tenhamos interceder para que a gente possa receber a bênção prolongada de um sofrimento e esse sofrimento ser responsável pela nossa vitória aqui na terra pela nossa felicidade futura esse sofrimento que os amigos poderão nos dar seja para evitarmos a queda no abismo da criminalidade seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação a fim de que não sejamos colhidos por surpresas arrasadoras na transição da morte vejam o infarte a trombose a hemiplegia o câncer penosamente suportado a senilidade prematura e outras calamidades outras tantas calamidades da vida orgânica constituem por vezes dores auxílio para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual está no livro Ação e Reação na página 261 imaginemos nós aqui agora uma família que vem do plano espiritual com compromissos de realizar trabalhos importantes no bem aqui na terra os guias preparam aqueles espíritos diante de obras importantes a serem realizadas aqui estando imaginemos um casal que se dedica ao bem que após o matrimônio eles focam o objetivo principal que é a caridade mas com as facilidades da vida o emprego bem sucedido do marido fazendo que a esposa passe a frequentar os salões de beleza e as rodas sociais necessárias com o advento do filho eles se preocupam agora em cuidar do seu redento dando de melhor e esse filho vai crescendo acercado dos mimos dos pais o pai cada vez mais bem sucedido nos negócios vai se enroscando com os compromissos sociais e materiais o guia espiritual se preocupa demais porque eles estão enveredando a reencarnação e se distanciando dos objetivos principais que eram as realizações no bem que aquele casal junto com o filho iriam realizar espíritos valorosos mas estão se perdendo estão indo para o abismo o guia faz de tudo para alertá-los intuição manda mensagem na noite durante o sono conversa com eles e eles estão indo para o abismo se perdendo nos prazeres da terra apesar deles terem toda a capacidade e o mérito para realizar as obras aqui na terra em razão disso o seu guia espiritual imaginemos nós nessa ilação minha ele buscando os responsáveis mais altos no plano maior e ele vai rogar ajuda para os seus pupilos e tutelados pedindo que eles sejam socorridos por amor para que eles não percam a reencarnação o alto vai analisar a ficha para ver se eles merecem a ajuda olhando a ficha eles vão chegar à conclusão que realmente merecem são espíritos que tem merecimento para receber agora o benefício da ajuda então fala para aquele guia daquela família nós analisamos e com certeza eles poderão receber a ajuda e que ajuda que o senhor acha o senhor guia acha mais adequado para essa família ele pedirá então eu gostaria de eu poder agora reencarnar como um plano emergencial no seio como segundo filho dessa família você quer reencarnar sim eu acredito que eu reencarnando eu poderia ajudá-los a não se perderem na trajetória da reencarnação mas eu gostaria de reencarnar como uma criança com deficiência mental especial eu quero reencarnar em situação de paralisia mental e física assim eu salvarei aqueles espíritos diante do merecimento assim foi autorizado a esposa vem a engravidar de um segundo filho só que a decepção da família aquela criança nasce deformada com deficiência mental e física paraplégica foi um susto para a família mas a criança começa a crescer em cadeira de roda constante visitas a médicos hospitais cirurgias uma criança que não se alimentava nem com as mãos não se comunicava que exigia daquela mãe uma dedicação constante de atenção fez com que o pai se distanciasse daquela vida mundana e revesse os valores da vida e aquele casal começa a se relacionar com outras famílias que tinham filhos especiais resolvem fundar uma ONG para atender crianças em deficiência e crianças carentes famílias carentes o filho primeiro primogênito que estava crescendo mimado revê os valores de trato ao ter o irmão naquela circunstância e a relação do pai para com ele se modifica aquela família passa a viver de acordo com os compromissos reencarnatórios graças àquela reencarnação do segundo filho imaginemos nós aquela mãe passeando com um filho atrofiado deficiente pelas ruas e muitas vezes um espírita como nós poderemos analisar de longe olha que situação uma mãe carregando uma criança deformada naquela circunstância provavelmente é um suicida do passado e na verdade tratava-se do guia espiritual reencarnado proporcionando àquela família a dor auxílio entregando-se ao testemunho por amor vejam quanto temos que aprender e depois André Luiz também falará da dor evolução aquela dor que ela vem de fora para dentro para que nós possamos evoluir aquela dor inerente ao processo evolutivo ela não se trata nem de auxílio e nem de expiação ela se trata da natureza no processo evolutivo e por último André Luiz faz o ensinamento da dor sublime que é aquela dor dos grandes missionários que se imolam por amor a uma coletividade por amor a um planeta como Jesus o fez que é a dor sublime que possamos então hoje ao analisar a nossa relação com o evangelho verificar que nós carregamos o estigma da dor todos nós nesse planeta dores físicas morais psíquicas dores espirituais temos as nossas dores arrastamos na maioria as dores em razão dos nossos atos das nossas escolhas das nossas más escolhas e percebemos que em razão desses comportamentos errados nossos nós vamos nos atrofiando no trabalho que o evangelho nos convida igual aquele homem da mão mirrada que fica à penumbra muitas vezes se lamentando e é colocado à margem o evangelho de Jesus chega em nossas vidas para nos dizer levanta-te vai para o centro saia vá para o meio lá chegando Jesus irá nos dizer estende a mão direita para o trabalho para a ação para a caridade que consigamos buscar a cura verdadeira como os homens das mãos mirradas para que sejamos abençoados com a oportunidade que sempre nos será dada para trabalharmos cada vez mais por Jesus com Jesus aqui na terra um beijo a todos eu agradeço a todos pela oportunidade boa noite querido irmão Gustavo que seja o centro espírita a Joana de Anjos agradece demais pelas suas belas exortações tantos conhecimentos informações que você nos trouxe essa noite e que vai dar panos aí para muitas reflexões durante a semana muito obrigado meu irmão obrigado mesmo eu que agradeço e agora eu vou pedir para minha querida Vera que possa fazer por nós o encerramento desmuta seu microfone Verinha claro vamos lá ainda em sintonia com o plano maior agradecemos ao nosso palestrante Gustavo por tão profundos ensinamentos que possamos refletir bastante a respeito e que possamos colocá-los em prática em nosso cotidiano e agora com sentimento de amor e gratidão vamos emanar energias de paz e amor a todos os povos da terra vamos vibrar por todos que sofrem ou passam por alguma dificuldade para que sejam amparados e acolhidos com todo amor vibrar por nossos familiares e amigos e também por aqueles que já desencarnaram para que sejam envolvidos com muita paz amor e serenidade e neste momento vamos pedir por nós mesmos para buscarmos sempre estar em sintonia com o alto buscando nos ensinamentos do mestre Jesus a luz para nos guiar agradecemos por mais esta oportunidade e pedimos que nos dê uma boa noite de repouso para encerrarmos faremos juntos a oração que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra e nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação mas livra-nos Senhor de todo mal que assim seja graças a Deus graças a Deus Gustavo o apóstolo Paulo nos pede para darmos graças a tudo eu dou graças a Deus e por esse momento e principalmente pela oportunidade de você ter vindo aqui e nos trazer esses ensinamentos essas reflexões de tantas coisas que a gente aprendeu hoje muito obrigado meu irmão e eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais quem quem é grato sou eu extremamente grato pela oportunidade e é uma oportunidade que eu rendo essa graça por poder de alguma forma estar servindo a doutrina espírita que é o evangelho de Jesus redivivo na terra é o consolador que Jesus promete e nós temos essa grande responsabilidade e que possamos de alguma forma estar sempre comprometidos com esse trabalho de servir ao evangelho um beijo que agradeço a todos verinha sim mais uma vez agradeço ao Gustavo por essa belíssima palestra com todos esses ensinamentos que você nos trouxe como disse o Marcos nós vamos ter bastante no que pensar agradeço a todos que estiveram junto conosco aqui na live que todos tenham uma boa semana com as bênçãos de Deus obrigada maravilha gente então eu vou novamente deixar aqui o endereço do nosso site essa palestra amanhã já vai estar no nosso site mas quem quiser já procurar hoje vai encontrar lá no nosso canal do Facebook e também do Youtube que fica gravado lá não deixem lá de rever e quem não viu por favor fale com os outros para a gente conseguir rever momentos tão importantes de conhecimento que o nosso irmão trouxe mais uma vez Gustavo obrigado que Deus te abençoe e que possamos estar juntos aí nessa caminhada e quanto mais como você mesmo falou nós fizermos pela causa do bem mais isso se reverte para nós não é verdade? Então um grande abraço para todos que Deus abençoe e até a próxima se Deus quiser um beijo que Deus te abençoe que Deus te abençoe que Deus te abençoe que Deus te abençoe